Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só! É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Shook it up. E os sons... Tchau, tchau, tchau. 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 amor. Não, não, eu disse que eu sou grávida. Eu vou ser pai. E Deus parabéns a eu. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, cor da cristalina, sem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não há você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Oh, Pumba, veja só o filhotinho, é a carinha do papai. E adivinha quem é que vai criar ele? Os pais dele? Sim, nas coisas da raça, mas quem vai me ensinar as coisas importantes de fato? É, como arrotar e cavar bichinhos. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. Já, que é pra eu amar, cor da cristalina. E não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. É a cara da mãe. Ainda bem, né? Não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não. Aqui, ó. Olha só pra mim. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não. Não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você.